Oi, pessoal! Olá! Oi, vocês! Eu te conheço! Saudades de vocês da sala de aula. Meu Deus do céu! A gente tá quase enlouquecendo, trancado dentro de casa, né? Imagino que pra vocês tá difícil. Pra nós também, enquanto professores, tá super complicado. Mas não vamos perder a esperança, né? Vamos pensar sempre em good, né? Vamos pensar que sempre bom. Que as coisas vão passar rápido e que logo a gente volta ao normal. That's ok, guys! Paytation. Olha, que legal! Essa nossa aula de agora, as duas semanas agora que passou, a gente viu um conteúdo bastante gramatical, né? Bastante enraizado em técnicas, cheio de regras pra você decorar, relacionadas a tempos verbais, né? E pra essa semana agora, a Secretaria da Educação disponibilizou o material pra gente, tá trabalhando com vocês, como se fosse uma revisão pro Enem, que tá aí, né? Que foram abertas as inscrições. Então, a aula de hoje, ela vai ser mais tranquila, porque ela vai ser toda direcionada à construção da compreensão desses exercícios, né? São exercícios aí de 1 a 10. Então, eu montei a nossa aula aqui, os nossos slides, baseados na explicação de cada uma dessas atividades pra que vocês não tenham dificuldades na hora de responder. Tá bom? Então, vamos lá, a aulazinha aí que faz referência ao dia 20 do 5, revisão para o Enem. Lembrando que, pra você que quer fazer a inscrição do Enem e não quer pagar a taxa, né? Tem a possibilidade de você fazer a isenção da taxa. Entra aí no site, www.enem.com.br pra você ver o... Como é que chama? O ficháriozinho que você tem que responder, referente... Tem algumas exigências, né? Você tem que comprovar a renda básica, a renda mínima. Então, aí você tem lá vários preenchimentos, um formulário... A palavra formulário. Preencha o formulário pra você poder estar enviando a sua inscrição pra você ficar isento da taxa, né? Vê lá se você... Se as suas condições, né? Batem lá com as exigências que eles estão pedindo pra que você ganhe a isenção da taxa I. Porque querer, 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 não, né? Uma taxa de R$ 80,00, então... Dá mais essa época agora de pandemia. R$ 80,00, tem um dólar, só tá fazendo bastante falta, né? Lembrando que a sua inscrição pode ir até dia 22 de maio, né? Último dia pra fazer, 22 de maio. Lembre-se, estamos em baio. Então, tá aí, né? Acho que é essa semana. Se bobear... É, hoje são 11... Isso. Segunda é 20... Ah, vocês vão... Eu tô gravando essa aula hoje, que é 11, mas vocês vão estar assistindo essa aula dia 20, que é na segunda. Então, vai até dia 22, então é até quarta-feira que vem. Não se esqueçam, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai aqui, ó, pra o início da nossa atividade. O que que é? É grammar and test comprehension. Ou seja, são compreensões referentes à gramática, à gramática do inglês, né? Então, a primeira questãozinha aí, ó, tá mole, mole. O que que é a proposta? Você vai fazer primeiro a leitura, né? Leitura do quê? De um tipo de gênero textual. Eu vejo árvores de verde, red hós, too. Eu vejo elas brilhar, for me and you. E eu penso a mim, o que um mundo maravilhoso. Eu vejo escoves de azul, e clothes de rite. They bring it, blessed day, the dark, sacred night. and I think to myself. What a wonderful world. A gente vê, pelos dizeres aí, que se trata de um textinho o quê? Qual tipo de gênero textual? Trata-se de um poema, né? Porque a gente tem a injunção das palavras, a gente tem mímica, ó, a gente tem rima, né? Do começo ao final das estrofes, e a gente vê que é um texto bem pequenininho. Então, dá para a gente chegar a essa conclusão de que trata-se de um gênero textual. Qual gênero textual? Poema. Aí você vê o primeiro questionamento. O primeiro questionamento é relacionado a uma palavrinha. Eles tiraram uma palavrinha do poema, que a palavra é rose, e aí você tem a opção A, B, C, D e E. Essa palavrinha, ela pode ser substituída por qual outra palavra que não vai mudar o sentido. Então, está bem fácil, bem simplório, uma questão de interpretação, e muito mais do que isso. É uma questão também de compreensão de vocabulário. Então, você pode estar usando aí ou o Google Tradutor, ou um dicionário que você tem em casa, né? Ou, se você for bastante sagaz, né? A palavra rose parece muito com uma palavra nossa do português. Então, liga aí uma coisinha na outra, que facilmente você vai conseguir responder aí sobre essa questão aí, o significado dessa questão. That's okay, guys. Então, a primeira aí está mole, mole. Vamos aqui para a segunda. Segunda questão. A segunda questão, ela já é um pouquinho direcionada à gramática que a gente tem visto agora nas penúltimas aulas, né? Nós estamos estudando sobre tempos verbais, sobre tempos dentro do Present Perfect. Eu passei para vocês sobre o Present Simples. E, na realidade, trata-se de uma revisão, porque esses tempos verbais, a gente já estudou ao longo, né? Dos primeiros anos, segundo, nono ano, oitava série. Desde lá da sétima série, a gente vê sobre tempos verbais, sobre o Present Perfect, sobre o Simple Past, sobre o Past Perfect, que quer dizer o quê? Sobre o tempo presente, sobre o tempo passado, sobre o Present Continuous, que é o quê? Uma ação que aconteceu lá no passado, mas ela continua a acontecer agora, porque é Continuous, ou seja, está continuando a ação em si. Então, você vai ler essa questão aí, essa questão aí, se eu não me engano, eu até passei ela no exercício para vocês. Se não foi exatamente essa questão, foi uma outra questão muito parecida, por conta da palavrinha aí, Fortunality. Fortunality. Porque a gente vê aqui que essa terminação aqui, de ly, ela faz parte de um tempo verbal específico. Qual é esse tempo verbal específico? Aí, para a gente entrar aqui mais a fundo, eu coloquei aqui para a gente lembrar um pouquinho sobre esses tempos verbais. Então, nós temos aqui o Present Perfect Continuous. O que é? É uma frase que vai estar no presente, perfeito, continuado. E é muito parecido com o Present Perfect no sentido de que ele também usa o verbo auxiliar have. A única diferença, gente, entre o Present Perfect Continuous e o Present Perfect é porque o Present Perfect, ele vai ter final. Eu vou saber quando a ação começou e quando ela terminou. Geralmente, essas frases vão estar bem específicas com relação a questões relacionadas a adverbios de tempo, né? Ou muitas das vezes vai ter horários bem específicos, você vai ter números. Já o Present Perfect Continuous, eu sei que a ação começou ontem e que hoje ela ainda continua, mas eu não sei quando ela acabou, se ela acabou. Então, essa é a diferença, né? Mas os dois têm uma coisa em comum, que é o quê? O uso do verbo auxiliar have para I, you, they, we, você vai usar o have. Para he, she, it, você vai usar o has. Então, a diferença é que a estrutura do Present Perfect Continuous é formada da seguinte forma, sujeito mais have ou has mais o verbo principal com a terminação ing. Então, volta lá na questão, vê aí, se tiver a terminação ing, então vai estar no Present Perfect Continuous. Tá bom? Mole, mole. Agora, sobre outro tempo verbal, que também vai esclarecer aí bastante para você, tem duas ou três questões nessas atividades que foram mandadas pela SEDUS para a gente, que são com esse mesmo propósito, você descobrir o tempo verbal. Então, eu coloquei aqui uma revisão de três ou quatro desses tempos presentes para facilitar para você. Agora, o Simple Present. O Simple Present é um tempo verbal utilizado para indicar ações que, habituais, que elas acontecem no presente. E essas, geralmente, essas afirmações, né? Ou essas ações, elas expressam verdades universais. Elas contêm sentimentos, desejos, opiniões ou preferências. Então, para você saber se a frase está dentro do Simple Present, precisa de você ressaltar aí. É um tempo presente e, geralmente, a frase vai falar sobre algo ligado ao sentimento, ao desejo, a uma opinião ou a uma preferência. Então, prestar atenção nesses detalhes para você saber a qual tipo verbal pertence. That's ok, guys? Vamos para mais um. O Simple Past, que é o tempo verbal que vai me indicar o quê? Ações passadas ou ações que já foram concluídas. Past de passado. Ou seja, para falar de fatos que já aconteceram, que começaram e que terminaram no passado. No Simple Past, vão ser usados expressões temporais. Para reforçar o uso do Simple Past, muitas expressões temporais são utilizadas nessa frase. Que são o quê? Palavrinhas que estão ligadas ao tempo. Yesterday, the day before yesterday, last night, last year, last week ago. Então, essas palavrinhas aí vão te dar essa ideia de coisas que aconteceram semana passada. Last night, ontem à noite. Last year, ano passado. Last week, semana passada. Last night, mês passado. Né? Então, prestar bastante atenção aí que fica fácil de você perceber a qual tempo verbal a frase está sendo dita. Vai ser bem legal a gente estar sempre fazendo essa revisão, gente, que vai facilitar muito também para quando a gente voltar para a sala de aula, porque as nossas provinhas e avaliações vão ser tudo baseado dentro dessas atividades que vão cair no Enem, que são sobre tempos verbais, que são sobre adverbios, é a matéria que a gente tem visto em sala de aula, que a gente tem visto agora nessas aulas online, sobre o gênero textual que vocês estudaram bastante. Que é o quê? O cartão, tirinhas. Logo para frente, a gente vai ver aí atividades relacionadas a esse estilo. E para a gente terminar, o past perfect ou past perfect simples, que é o passado perfeito ou passado perfeito simples, que é um tempo verbal que ele usa expressões e ações que aconteceram antes de outra ação que também ocorreram no passado. Ou seja, é o passado do passado. Então, presta atenção. Neste tipo de tempo verbal, é comum as frases serem formadas por adverbios. Eu passei aí para vocês na aula passada um quadro cheinho de exemplos de adverbios. Então, isso aí, está mamão com açúcar. É só você voltar aí no seu material da aula passada, ver lá alguns adverbios. eu procurei, eu dei uma pesquisada sobre os mais comuns, os que são mais utilizados para que você tenha um acesso aí de maneira a compreender mais facilmente. Porque se a gente for estudar um por um, a gente vai ficar o ano letivo inteiro, porque são muitos, né? São muitos adverbios de tempo. Então, eu procurei fixar nos que são geralmente mais usados. adverbios. Então, para você perceber o past perfect, o past perfect simples, é só você o quê? Reconhecer algum adverbio dentro da frase. Reconhecer algum adverbio dentro da frase, está fácil de entender. Como que eu vou saber o que é adverbio? Volta lá na aula passada, a professora passou um quadro cheio de adverbios, né? Para que você possa aí perceber. Aí, a gente vai aí para o próximo exercício. Próximo exercício é o quê? Interpretação de cartoons. Você vai ter a figurinha, essa aqui está fazendo referência ao exercício de número 3. I don't care is she if a tape dispenser. I love her. Com base na leitura do cartoon, conclua. Você vai ter as lesmazinhas aí, né? E uma lesmazinha falou aí uma situação para outra lesma. Então, o que é? Interpretação de texto. Vai fazer ligação. O que a frase tem a ver com o que está sendo mostrado figuralmente, falando? Então, é a observação da linguagem informal e da linguagem informal, tendo em vista que você tem tanto o texto escrito quanto o texto para que você possa olhar, para que você possa fazer a junção aí e ver o que tem de similar no que está sendo falado com a figura. aí a gente já vai pôr aqui, questão 4. Questão 4 também trata-se de uma interpretação do gênero textual, só que um pouquinho mais diferente. O autor das questões, ele colocou o texto e ao mesmo tempo que ele colocou o texto, ele fez uma numeração dentro do texto. Você está vendo que no começo das frases vai ter uma numeraçãozinha, aí o que que é a pergunta da questão 4? Você vai ver qual que é o tipo de referência que ele está fazendo ligada ao número que está na frente. Você vai olhar as opções de resposta, ler o enunciado, ver o que ele está pedindo e aí você vai responder mediante ao texto prestando atenção. Letra A, atmosphere, referência número 3. Você vai olhar lá dentro do texto a frase número 3 tem a ver com esse assunto atmosfera, que é atmosfera, né? Então, você tem que fazer a junção, não só do que está aí de opção para a resposta, mas qual a referência que está sendo dada e se faz sentido a referência com os dizeres, ou seja, com o significado da palavra. Questão número 5. Vai ler o texto, faz aí a tradução, tenta você fazer a tradução com as informações que você sabe, né? Eu tenho certeza que vocês são alunos do terceiro ano, principalmente os meninos aí que gostam de jogar, né? Muitas das vezes sabem inglês até mais do que eu, porque geralmente jogam muito, falam muito, então, assim, tentem não usar o Google Tradutor, gente, porque fica muito na contramão de se aprender, porque você tem a ferramenta para ser usada agora para fazer exercício, mas quando você for cobrado o que você sabe sobre o exercício em sala de aula ou mesmo na prova do Enem, né? Ou em qualquer outra prova de vestibular que você for fazer, ou numa entrevista de emprego, às vezes, que vai cobrar de você um conhecimento mínimo a respeito de inglês, você não vai ter o Google Tradutor. Então, é legal você se esforçar para você tentar entender aí o mínimo que você consegue por você mesmo. Na questão número 5, você vai ler o texto, vai interpretar, e além de interpretar, você tem que ter algum tipo de conhecimento referente aos verbos irregulares. A aula passada de vocês aí também, a gente começou a trabalhar os verbos regulares, os verbos irregulares, né? E como que eu vou saber, professor, o que é verbo regular, o que é verbo não regular? Eu também coloquei aí opções, uma listagem para que você saiba. Ou então, você vai procurar lá no seu livro, no seu próprio livro de inglês em casa, vai lá nas últimas páginas, sempre tem lá uma página inteira dedicada aos verbos regulares e aos verbos irregulares. O que é que vai diferenciar um verbo do outro? A maneira como se escreve, né? Verbes regulares, vai ser acrescentar D, verbos irregulares, já são outros tipos de regra, né? Ah, professor, não estou com o livro, o livro está na escola. Não tem problema, joga aí no Google, então, verbos regulares, verbos irregulares. Você tem uma gama gigantesca deles. Então, é importante que você pare, dê uma lida, né? Vê quais as opções, vê quais as regras. Não é que é para você saber todos os verbos regulares de core, mas é para você saber o quê? Quais são as dicas ligadas aos regulares e quais são as dicas ligadas aos irregulares? Dicas, eu falo no sentido de regras, né? Como se escreve os regulares e os irregulares. Na questão número 5, ele vai te pedir para você aí, ó, responder baseado no verbo irregular. Já mais para frente, você vai ver outro tipo de exercício que é ao verbo regular, que é diferente. Questão número 3, interpretação aí, ó, de mais um cartoon, né? mais um cartoon do Garfield aí, que você vai unir o quê? O que está sendo dito, né? Nas letrinhas e vai unir o quê? A figura do Garfield. Tradução, né? Tenta traduzir aí o que o Garfield está falando e aí, com base nisso, você vai lá para as opções de resposta. Lembrando sempre, gente, questões objetivas, a maneira mais fácil, mais simplória de você chegar à resposta é o quê? eliminando as questões que não têm nada a ver. Vai por eliminação, né? Vai tirando os peguinhas, às vezes você tem lá na opção de resposta um assunto que não tem nada a ver com aquilo que você estava falando. Então, fica bem fácil você interpretar primeiro o cartoon, depois você responde fácil, fácil. A questão número 7 aí é muito fácil, né? Ela está te perguntando no trecho retirado do parágrafo. Então, eles têm um textinho, eles tiraram um trecho lá desse textinho e aí, eles estão fazendo uma pergunta referente ao apóstrofo S. Lembra? Isso é a regrinha que a gente viu há muito tempo, acho que sexta série, quinta série. Quando você coloca o apóstrofo da ideia de pertencimento, então, significa que aquilo pertence à pessoa. Então, é o apóstrofozinho aí. O que ele significa? Ele pode ser substituído por qual dessas palavrinhas aqui dando sentido a isso? De pertencimento. Quando algo me pertence, qual dessas letrinhas aí, A, B, C, D ou E, dá essa ideia de coisas que me pertence? Tá bom? Número 8 vai fazer a mesma menção da questão número 2 lá, que é sobre o quê? sobre os tempos. Sobre os tempos. Simple past, future simple, present perfect, simple present, present perfect simple, present continuous. Então, tem que ler o textozinho, qual que é a referência e qual que é o tempo verbal que está pedindo para você responder. Eu fiz uma revisão lá, então, está facinho aí para você entender qual a diferença entre o tempo verbal e outro. Número 9, aí mais um cartoon, né? O senhor chega, eu coloquei até o textinho aqui do lado, porque lá não está dando para enxergar muito bem o que está sendo dito. Então, está aqui do lado, questão 9, leia a charge. Good news, which of my three jobs are letting me take labor day. Of. Então, está aí do lado para você não ter dificuldade, né? Aí, o que ele está falando vai fazer menção ao que a senhora está lendo aí na capa do jornal. Então, você tem que prestar atenção à chamada que está aqui na capa do jornal, o que tem a ver a chamada da capa do jornal com o que o esposo dela chegou falando e marcar a resposta certa. That's ok? E, por último aí, mais uma vez, a questão lá anterior da número 7 era sobre os verbos irregulares. A questão número 10 é sobre qual o verbo regular. Então, se você responder lá, quando você for olhar lá no livro, qual que é a diferença entre o verbo regular e o irregular, pronto. Você já vai conseguir responder aí as duas atividades. That's ok? Guys, I see you. Qualquer tipo de dúvida, tell me in group, ou seja, me chama lá no grupo, ok? Tem o grupo dos professores lá, pouquíssimos alunos têm participado, os professores estão dando rala, a gente faz pesquisa, monta aula, é maior trabalheira, a gente tem que montar a planilha, mandar o plano de aula, as coordenadoras têm que aprovar essas aulas, a gente tem que gravar, né? Então, assim, não é um trabalho fácil, vamos valorizar para as nossas aulas depois serem contadas como válidas, né? Eu tenho pedido muito no grupo de vocês para vocês mandarem fotos. Gente, não é só a foto lá que é para vocês colocarem no GPA, é para vocês sacarem uma foto de vocês em casa, fazendo atividade. Semanalmente, a gente tem que montar um portfólio, comprovando a participação de vocês. Se vocês não estão participando, as aulas não vão serem válidas. Então, pensem nisso, né? Antes, assim, de a gente jogar todo o trabalho feito em vão, né? Vão participar, não custa nada você entrar lá no grupo, dá um orma, dá uma fotozinha, eu conto com a participação de todos vocês, tá bom? Thank you so very much. Kisses. How are you? Bye bye.